A paz do Senhor! Quero trazer uma palavra de reflexão para a nossa vida. Tudo está acontecendo sobre essas histórias aí, jamais do mendigo, do marido que foi traído. Não quero falar sobre essa história, não quero falar sobre um ou outro. Eu quero falar sobre a palavra de Deus, o que diz em Provérbios. O capítulo 7, versículo 1, diz assim, Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Aí o versículo 19 diz assim, Porque o marido está em casa, foi fazer uma jornada longe. E o 22 diz assim, Então eu dei uma resumida aqui, que é o Senhor deixando um alerta das ciladas que o inimigo coloca na nossa vida. Porque a Bíblia diz que a luta não é contra a carne, se contra a principada e potestade. Então um homem estava saindo da rua, e uma mulher que era casada estava observando ele. E quando chega ele, elogiando, falando que já tinha arrumado a sua cama, a sua casa, E esperava esse momento para se encontrar com ele, elogiando, levar para a sua casa. E fala, o meu marido viajou, levou bom dinheiro, foi a negócio, e ele só vai voltar no dia marcado. E aí fala que ele foi como um boi para o matadouro, né? Porque foi para a casa dela, teve uma noite de sono. Só que o marido voltou antes do tempo. E aí a Bíblia diz, ali você lendo, melhor você lendo aí em casa, Que o marido traído, ele mata, ele faz loucura. E aí eu quero dar o exemplo desse caso. Que o marido vendo a traição, vendo a sua esposa dentro do carro, Você vê que ele soca o vidro, ele quebra o vidro. Depois você vê ele com a mão machucada, mas na hora do sangue, do nervoso, na hora da traição, O marido fez de tudo, quebrou aquele vidro, espancou aquele mendigo, né? Espancou, e não aconteceu coisa pior. Mas o que eu quero deixar o alerta para mim e para você, O inimigo está aí, para colocar ciladas. A gente sai, por isso que o Senhor fala no primeiro ali, Guarde as minhas palavras na tauba, no seu coração, como mandamento. E vigiar, não adianta orar, mas não vigiar. Vigiar e não orar. Então devemos orar e estar vigiando. Paulo e Silas, quando estavam indo para um lugar de oração, Uma jovem por dia elogiava, falava a verdade, Mas ele não deixou entrar no coração e repreendeu aquele mal. Repreendeu aquele mal. E você vê que o mendigo, esse homem, tirando onda, Achando garanhão, porque o brasileiro era assim, A mulher defamada, o homem que é o garanhão, isso aquilo outro, Todo mundo tirando foto, é o mito, é o cara, Pessoas querendo se fazer de mendigo. Mas isso tudo são ciladas. O inimigo pega homens e mulheres e destrói vidas, famílias, destrói lares. É isso que o inimigo faz. Você vê que destruiu esse casamento, trabalhou lá na mente, está internado, O pai teve que interferir por causa do que o mendigo falou. O esposo está lá, e quem está levando toda a fama, é o mendigo. Então você vê que é uma coisa que não é normal, Onde fala que o carro estava com fumaça, isso aquilo outro. Então, aonde que uma mulher insana normal ia ficar com uma pessoa da rua. Então você vê que é uma coisa maligna, é algo do inimigo, Mas isso também, tudo isso nos dá uma experiência que o inimigo monta cilada para a nossa vida. E como o mendigo falou, que ficou na porta, diz ele, na porta da sua casa, ali da casa do marido. Então são tudo isso, uma cilada que o inimigo arma para destruir dos dois lados. Porque nós, seres humanos, somos vítima do mal, como um vídeo que eu coloquei no canal. Um vídeo que foi colocado aí da jovem, que a mãe colocou. Que o inimigo rindo e falando, pensam que é depressão, mas sou eu. E para botar uma pessoa numa cama, são legiões, são muitos. Então a gente vê que a gente não pode brincar. O mal está atuando na família, o mal está atuando nos casamentos, o mal está atuando nos filhos, o mal está atuando nessa humanidade cada dia a mais. E como cristão, como homens e mulheres de Deus, está na hora de vigiar. Tem muitos crionstões que estão brincando com essa história, brincando até, zoando o marido, isso, aquilo, outro. E esquece que a luta não é contra a carne. Se principado e potestade. O mal está aí. E quanto menos ele ser revelado, menos ele aparecer melhor para ele. Então o mundo hoje está tudo natural. O mesmo Deus de ontem, do passado, é o mesmo Deus de hoje, o Deus de amanhã. A luta nossa ainda é espiritual. É contra o principado e o potestade. Que essa mensagem possa refletir a nossa vida. E está vigiando com a exilada que o inimigo planeja para destruir a nossa alma, nossa vida com Deus e a nossa família, a nossa casa. Deus abençoe, abençoe sua vida e te dá um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. E aí Obrigado.